Gente, olha essa palmeira ráfia, quantas mudas, mas esse vaso já deu Hoje irei realizar o replantio dessa planta Olá a todos, eu me chamo Rosiane, sejam bem-vindos ao canal Olha quantas mudas que essa palmeira ráfia deu Mas infelizmente esse vaso está muito apertado e pelo visto terei trabalho de tirar essas mudas daqui A obra da minha casa está finalizando, agora é o momento de realizar a decoração de alguns ambientes aqui da minha casa E eu estou aqui no terraço, eu quero colocar algumas mudas de ráfia no canto, nesses pontos aqui E terei que realizar o replantio para tirar essas mudinhas daqui Comprei esses dois vasos, vaso grego de 19 litros cada um E vamos ver como que vai ficar, me acompanha aí que eu vou realizar o replantio dessa menina Primeiramente vou tirar essa planta desse vaso Faço esses movimentos para ficar mais fácil a soltura dele E esse vaso também não vou usar mais, vou jogar fora Já tem muito tempo que eu tenho essa palmeira Se não me falha a memória era da minha irmã Quando ela morava na outra casa, ela se mudou e trouxe algumas de suas plantas para cá E até então eu nunca tinha realizado o replantio dessa planta Será a primeira vez E ela foi só crescendo, crescendo, crescendo O vaso acabou ficando pequeno, tanto que algumas mudas foram saindo para fora Porque ela vai se ramificando e nisso tomando o vaso todo O substrato está bem compactado, terei dificuldade de tirar essas mudas daqui Eu vou ter que cortar pelo visto Está muito compactado, nem sim como que ela conseguia absorver a água, a adubo que eu jogava Porque está muito compactado Aproveita que você está acompanhando a realização do replantio dessa planta Deixe o like aí para esse vídeo Está chegando agora no canal, lhe convido a se inscrever E ative o sininho para você receber as notificações de tudo que eu for colocar aqui no canal, ok? Bem, começar o processo de separação dessas mudas Bem, vou retirando uma por uma Gente, eu estou utilizando formão Porque eu tenho até uma tesoura aqui boa Mas estou com medo de danificar ela Eu não tenho alicate, o alicate está super cego E aqui eu não encontro quem consegue amolá-lo E conformão estou conseguindo cortar essas raízes Tentar no máximo preservá-las Para que eu não venha a perder essas mudas Porque eu quero aproveitar todas elas Além das que eu vou deixar aqui em cima Vou deixar algumas lá embaixo também Distribuídas pelo quintal Bem, enfim, terminei Olha quantas mudinhas Separei aqui para vocês darem uma olhada Muita muda, hein? Foi muita muda que saiu daqui desse vaso Vou escolher Acho que eu irei replantar agora Vou aproveitar um pouquinho desse substrato Que ela estava plantada E vou misturar com o meu substrato que eu separei aqui Coloquei um pouquinho de casca de arroz carbonizada E vou replantar essas meninas Estou doida para ver como que vai ficar o ambiente aqui Já posicionei a planta Agora irei terminar E partir para a outra E vai ficar muito lindo Espero que ela se desenvolva Prontinho, terminei Agora eu vou partir para a outra Mesmo processo Colocar o substrato no vaso Que o vaso é muito fundo Então requer muito substrato Agora posicionar as mudinhas E terminar essa parte de replantio Prontinho, terminei Olhem como que ficou Mas ainda falta dar um toque final Vou colocar aqui agora a argila expandida A argila expandida você pode encontrar Em floriculturas, casos de jardinagem Garden e horto Terminei, olha como é que ficou Que coisa linda Bem, agora deixa eu remanejar Esses vasos Para o canto Pelo qual eu desejo Que eles irão ficar A partir de agora Deixa eu colocar isso aqui primeiro Prontinho Agora o outro E olha como que ficou o ambiente Olha que lindo Gente, eu amei Ah, realmente muda o ambiente E aí, o que vocês acharam? Deixem nos comentários Bem, eu amei esse replantio Apesar que deu um pouquinho de trabalho Mas ficou excelente Espero que gostem Comentem bastante Não deixem de compartilhar esse vídeo Com as suas amigas e amigos Que também amam e cultivam plantas Muito, muito, muito obrigada E eu vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço a todos Tchau